Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma lição. Vocês sabiam que Deus criou todas as coisas e Deus criou também o nosso corpinho. Foi Deus quem nos deu a nossa cabecinha, os nossos olhinhos, o nosso ouvidinho, nossa boquinha, nosso nariz. Deus deu todo o nosso corpo. Vocês sabiam disso? Vocês estão vendo aqui o menino? Deus deu a ele o olhinho. Com o olhinho ele pode olhar o mar, pode ver as flores, pode ver televisão, pode assistir os desenhos. Deus deu também o ouvidinho. Com o ouvido ele consegue escutar as musiquinhas, escutar a voz do papai e da mamãe, escutar a televisão. Deus deu também o narizinho. Com o narizinho o que a gente consegue fazer? Sentir o cheiro do perfume, o cheiro das flores, o cheiro da comidinha e Deus nos deu a boquinha. Com a boquinha a gente pode conversar com os amiguinhos, falar com o papai e com a mamãe, pode também comer os alimentos. Deus nos deu também a nossa mãozinha. Com a nossa mãozinha a gente consegue brincar, pegar nas coisas, fazer um cafuné. Deus nos deu também o pezinho, a perninha com o pezinho. Com o nosso pezinho e a nossa perninha a gente consegue correr, brincar, pular, dançar, fazer todas essas coisas. Foi Deus que informou todo o nosso corpo. Ele que deu todas as coisas que a gente tem. Então, vamos agora agradecer a Deus porque Ele nos ama e Ele nos formou. Vamos lá, juntar as mãozinhas e fazer nossa oração. Papai do céu, obrigada porque o Senhor me criou. Obrigada porque o Senhor me deu cada parte do meu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a lição de hoje e tem a tarefinha da semana. A tarefinha que vocês vão fazer durante o domingo é essa aqui. Vocês vão cortar aqui as roupinhas com a ajuda de papai e mamãe, vão colorir e colar aqui, ó, a roupinha no menino. Tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. Até próximo domingo. Tchau, tchau!